E aí galera beleza bom demais bora lá mais uma parte de moço usa pretexto 3 vamos lá fazer o nosso boss que é a aranha aranha não a aranha é a a raia gigante velho vamos então para o outro giro artstone hero hero artstone vocês me zoou vai lá vai meu inglês é foda mas vamos ao que interessa vamos matar que o bagulho é matar mas matar coisa ruim não para matar coisa boa não então vamos bora lá então final de contas vamos arrumar um jeito aqui de facilitar aliás existe facilitar né estamos jogando o jogo da série soso vamos deixar do jeito menos difícil para dizer a verdade vou deixar esse tem um fulmão grass leite montgrest que já recupera uma grande quantidade de hp como o boss é forte eu não vou ficar dando mole vou colocar um item que recupera mais hp ou então vou acabar morrendo tem o tiff ring eu vou deixa eu ver aqui vocês podem até equipando o seu personagem que do jeito que vocês acharam que é mais propício aí beleza recomendo colocar o anel que dificulta eles te acharem vocês aí que o tiff ring que eu tô aqui mas eu sou um teimoso e vou caçar cadê você amiguinho ring de mês que o chato beleza vou colocar ele que possui teimoso agora lá já tô com outra ali beleza mas recomendo que coloquem os anéis e tudo quanto é tipo de anel que que diminui a detectar de etapa os inimigos de te detectar aí beleza porque vai sofrer um alto ganho desse boss que para mim é um dos mais massa do jogo ele carrega altas a raias na cacunda dela e fique com a cutscene vou parar de falar muito massa hein beleza vou tirar essa espada daqui porque a gente tem uma espada própria para fazer esse boss inclusive ele fica vigiando essa espada justamente porque fedaputa olha só o ganho que fica cuspindo o toba em mim velho o rabo literalmente o rabo né a raia bate com o rabo e como se fosse uma lança de rabo vamos ruxar aqui tem gente que faz na magia mas a gente vai ter que fazer na espada vamos fazer o jeito certo que é para fazer tem uma espada aqui que é própria que é a zord 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 mega espada do mega zord essa espada é boa a ui wii trau zord vamos equipar com ela aqui mas antes que ela da puta vou acabar morrendo tem que ficar ligado tá vendo não adianta colocar aqueles itens que recupera pouco hp aqui não porque se vocês ficam parando aqui vocês vão tomar flechada de rabo mesmo vamos caçar um ponto cega aqui a maior preocupação nossa é a raia grande gigante né vou ficar atrás dessa pedra aqui e ela vai vir já já agora a gente vai começar a dar uma aniquilada vamos trocar a espada aqui rapidamente você vai ver que espada zoeira aí beleza storm storm zord vamos lá então a storm zord olha só que legal ela tá tipo um corte infinito velho no onde ela parte onde ela risca o bagulho vai o mano eita porra corta o céu se está cortando e eu não cura que esses fila da puta vai acabar me matando corre para a terra da pedra e eu vou ficar meio que cabresta aqui olha que massa cara muito foda essa espada tá explicado porque o bicho tinha medo né inclusive passa por dentro da pedra também velho tem a lá ó vai cair meu irmão derrubando os passarinhos tudo tá doido é o tamanho do rabo do bicho já já vem o gigante quando o gigante vem eu vou ter que punir enquanto isso ele é digamos que escoltado o por esses aqui e pegamos uma charge aqui cadê o grandão gigantão vai sair surgir do céu aqui velho igual um bagulho louco olha não pegou ferrar a puta vem cá vem cá aí virou para agora pega né é possível né aí ó caramba é de febre agora é louco mas tem que ter paciência ficar atrás dessa pedra aqui para diminuir né a quantidade olha lá velho que bagulho louco agora vem um grandão esse daqui a gente tem que punir severamente ele vê que os pequenininhos não estão dando conta e venda eita que prejudar por além de não ter dado dano eu tomei dano tomei dano ficou feio hein velho caralho aí ó risca espada no bicho porra mas não toma dela aí ó o dano tá até bom essa espada é foda né vamos ver se eu consigo magia tem um alcance grande tempo a nenhum a já foi já eita vamos lá todo bugado vai do bugado eu dei uma lida aqui como que mata mais ou menos o boss e tô pela tentando aqui é a primeira tentativa tanto que eu tô na fórmula humano né porque uma fiz o boss no último vídeo toma agora vai dar para acertar mas tem que ficar mais perto com essas flechas velho ó eita cacetada velho não é fácil não rapaz só parece fácil se ocupa aí você toma HP aqui porra velho que eu não e eu hein aí não tá roubando o jogo vem cá vamos ver se não vai acertar agora o rapaz olha velho caralho aí o rabo do bicho tá aqui ainda mano eita o rabo do bicho é infinito velho tá igual que as rabiola dos os papagaio que os meninos fazia que antigamente na infância e os caras colocavam a 20 metros de rabiola não sei pra que no bagulho velho lá vem ele de novo vamos ver vamos ver se eu consigo acertar ele aqui ó tá agora é não muda é a mesma manha acho que agora tô agora vamos punir vamos punir mais direitinho vamos jogar magia vamos ver se pega daqui de perto vamos vamos pra espada tem gente que faz na magia mas deixa quieto beleza acho que a próxima volta dele aqui vai vai final vai dar para finalizar tô com a soul ray aqui deixa eu usar o item aqui para recuperar o HP né quando subir e bora vamos ver se daqui pega o problema é as flechas dele velho vamos lá vamos ver aqui vai pegar não é possível oita 194 muito mais dano do que a espada hein porceta velho ele ia ter um tapa no fone aqui velho caralho aí sim hein porra dano da hora explicar mais charge of clodestone e vocês viram aí que eu ganhei o troféu de matar o boys né então você realmente é a primeira vez tem vários itens aqui pra tá cartando aí que espada maluca velho essa espada é louca inclusive tem um evento que depois que vocês ganham essa espada que vocês voltam para o primeiro mapa agora com com ela e vai ter um npc lá ele vai te pedir a espada e se você negar ele vai querer te matar se você dá espada para ele ele vai querer te matar do mesmo jeito aí você pega e mata ele pega a espada de volta é um eventozinho do jogo aí para vocês estarem fazendo beleza é só voltar no primeiro mapa é na primeira parte desse mapa aqui que vai ter um cara bem no comecinho do primeiro mapa desse dessa fase aqui beleza desse mapa completo volta na primeira parte dele que ele vai estar lá de braço cruzadinho de qualquer forma ele vai querer te trolar você pega e se não dá espada ele luta com você se você dá espada ele vai querer te matar com a espada e você pega e mata ele pega a espada de novo é um eventozinho aí para quem quer platinar o jogo aí no geral aí fica à vontade bom tô dando uma limpada aqui né bom sempre dá uma limpada aqui no geral é muita gruta que tem aqui velho muita pedaço de de pedra aqui então é bom dar uma olhada sem pressa eu como tô gravando eu tô tendo que ficar meio que no corre aqui mas vocês estão de boa então fica suave para explorar e a fogueira já tá ali em cima também nela e bora para a nexus então fechamos terminamos de fechar esse mapa aqui todo e porra mais legal aquela espada ali muito foda então só dando um toque em vocês aí quem quiser fazer o evento voltem na primeira fase desse mapa aqui que o carinha vai estar lá ele vai você vai trocar uma ideia com ele bem no comecinho mesmo na primeira fase ele vai te perguntar se vai te pedir a espada se você rejeitar da espada ele vai querer lutar para tomar se você der a espada ele vai aceitar a espada vai querer te matar você pega e mata ele pega a espada de novo e fica suave fica mais fácil para platinar o jogo beleza galera muito obrigado espero que vocês tenham gostado da luta contra a raia da rabiola de 20 metros aí já vou deixar o panda que eu vou upar tudo aqui como sempre pedindo like zinho divulgue nas redes sociais que vocês têm acesso inscrevam-se no canal e quem não foi inscrito ainda e deixe seu comentário achando o que vocês estão achando aí relacionado aos vídeos e tal no geral beleza e quem tiver curiosidade de ver como funciona o sistema de patrion e os benefícios que eles têm é só dar uma clicada como ser uma patrion em baixo tranquilo tudo de bom galera até a próxima parte valeu e até mais fui